Júlia Rodrigues Nunes, de 19 anos, foi transferida no helicóptero dos bombeiros para o Hospital de Urgência Governador Otávio Laje da Siqueira, o Gol. Júlia está internada no pronto-socorro do hospital. Ela foi atingida por dois tiros nas costas dentro de um salão de beleza na cidade de Goiatuba, a 176 quilômetros de Goiânia. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento que o homem chega no salão. Ele para o carro e desce rapidamente em direção ao estabelecimento. O homem entra e encontra a vítima, que aguardava atendimento. Segundo testemunhas, a vítima chegou por volta de 8 horas da manhã. Poucos minutos depois, o suspeito também chega ao local. Joyce é amiga da vítima e contou que, quando chegou ao salão, já encontrou Júlia conversando com esse homem. Segundo ela, os dois não estavam brigando e nem discutindo. Mas assim que a vítima se levantou da cadeira para ser atendida, o homem atirou pela primeira vez. Eu cheguei aqui por volta de umas 8, 8 e 10, mais ou menos, 8 e 9, 8 e 10. Aí eu cheguei aqui no salão, cumprimentei, ela estava conversando com ele, do lado. Não tinha nenhum... ele não estava brigando, ele estava discutindo. Eu nem imaginei que ele poderia fazer isso com ela. E aí, quando eu chamei ela para o lavatório, que é do outro lado do salão, ela levantou. Daqui ela levantou, eu escutei um estombo, mas o primeiro tiro eu não vi. Joyce contou ainda que, assim que disparou os dois tiros, o homem saiu do salão e foi direto para o carro que estava na rua. O carro dele estava fechando dois carros e, na hora que ele entrou, ele... O carro dele estava ligado, ele entrou para dentro do carro dele. Foi isso só. Ele não falou nada, ele não esboçou nenhuma reação. A amiga da vítima disse que Júlia não perdeu a consciência e, mesmo ferida gravemente, conversou com todos e tentou acalmar as pessoas que estavam no salão. Eu saí gritando lá fora. Aí, na hora que eu voltei, eu vi que ela estava conversando. Aí a gente arrumou o corpinho dela e ficou ali com ela todo o tempo. E a gente orou muito por ela. A gente ministrou muita vida no corpo dela. Outra empresária aqui, do vizinho nosso, chegou e a gente segurou a mão dela o tempo inteiro. A outra funcionária ficou na cabeça dela e a gente muito desesperada. E ela acalmou, gente, eu estou bem. E a gente falava, conversa com a gente, conversa com a gente. E em todo momento ela conversando e ela aqui acalmou a gente. Calma, gente, eu estou bem, eu estou bem. Ele seria o ex-namorado da vítima que já vinha fazendo ameaças a ela. Júlia segue internada no Gol. Segundo o último boletim médico divulgado aqui pelo hospital no final da tarde dessa terça-feira, a vítima de 19 anos continua internada no pronto atendimento. Graças a Deus, ela está bem, está consciente e também respira sem a ajuda de aparelhos.